É difícil escolher Entre o antes e o depois Se me deixam escolher Contigo eu ficarei Estou aqui Perto de ti Tenho o fundo do teu coração Primeira amiga Já te encontrei Primeiro amigo Não te deixarei Estão juntos os dois Este é meu mundo Nosso pra compartilhar Buscar no fundo Do coração Bem no fundo Que está o melhor Bem no fundo Que não se vê Aqui Sempre nós dois Primeira amiga Já te encontrei Primeiro amigo Não te deixarei Estão juntos os dois Este é meu mundo Nosso pra compartilhar Buscar no fundo Do coração Bem no fundo Que está o melhor Bem no fundo Que não se vê Do coração